Sistemas de automação que podem ajudar o seu e-commerce a ganhar mais rentabilidade e velocidade. Tem interesse em tema? Então bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e, gente, a minha contabilidade, a minha empresa contábil, ela provém de muitos aplicativos, muitos sistemas e muita parte operacional que hoje está ligada com automações. E isso traz pra gente velocidade. Quando a gente fala de operação de e-commerce, o que você pode automatizar aí no teu e-commerce que vai te dar rentabilidade, ou seja, diminuir teu custo, e também velocidade. O primeiro item e o mais comum, que é o que a gente ajuda os empresários aqui logo no primeiro momento, é a automatização de nota fiscal. Hoje a gente tem aplicativos que emitem nota fiscal de forma automática e integrada à plataforma que você trabalha. Mercado Livre, Magalu, Shopee, todas as grandes plataformas hoje têm API aberto, ou elas oferecem também um emissor próprio, ou elas liberam pra que você conecte o teu emissor à plataforma dela. Jéssica, mas como que funciona isso? Hoje, acontece, por exemplo, de ter pessoas que ficam ali exclusivamente para emissão de notas. Então, ah, quantas plataformas eu tenho? Ah, eu tenho quatro. Então, todo dia, a todo momento, ela tem que estar olhando as plataformas pra ver se deu venda ganha, pra poder fazer a emissão, subir na plataforma e liberar o envio do produto. Com a automatização da emissão de notas, você acaba com isso. Por quê? Automaticamente, o robozinho já vai entender que deu venda ganha, já vai efetivar a emissão da nota pra você liberar o teu envio, literalmente até se você estiver dormindo. Então, essa é uma ferramenta que, com certeza, você precisa ter no teu e-commerce pra ganhar velocidade e pra reduzir custos, principalmente quem tá começando. O custo de uma ferramenta é muito mais acessível do que o custo de um funcionário. Então, pega essa dica. E qual outra dica que eu quero dar pra você hoje, que também tá ligado a elevar os seus ganhos, pra você vender mais e usar ainda mais a automação anterior? Marketing. É caro, eu não tenho agência, eu não consigo. Consegue. Hoje a gente tem como maior aliado o nosso estagiário, chat GPT. Ele consegue te ajudar a fazer criativos de uma forma que nem eu faria. O bichinho é tão esperto, mas tão inteligente, que você vai dando os comandos, você vai dando ali o que você quer, a direção, e você só lapida depois de acordo com a sua personalidade. Afinal de contas, o teu cliente quer falar com uma pessoa e não com um robô. Então, se você não utiliza dessa ferramenta ainda pra agilizar os seus criativos e começar a fazer anúncios e propagandas, publis no seu Instagram, então faça isso agora, porque você vai ter retorno, com certeza. Gostou dessas dicas? Então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber conteúdos como esse. E se você gostou mais ainda, dá um like e manda esse vídeo pro teu amigo.